Este é um Ford Corcel Luxo 1972, que se encontra à venda aqui conosco na Gustavo Brasil. O carro possui documentação de placas pretas. Está com quatro pneus novos, cromagens em bom estado. É um carro que apresenta alguns detalhes de funilaria a serem refeitos, porém com alto índice de originalidade e com a mecânica em muito boa condição, apto a uso de ar, inclusive. Painel original, em bom estado, rádio Filco Ford, forração de teto do padrão original, que é o cratela lunar na cor preta, os bancos originais, forrações foram refeitas. Interessados é só me chamar. O telefone é 319-8836-9733. Carro com a mecânica original, motorzinho Renault, e com, obviamente, documentação em dia. Bateria de fotos completa no site, gustavobrasil.com.br Lembrando que eu despacho para tocar um dano no Brasil. Interessados é só me chamar. Uma Mesa Corte é só me chamar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.